Música Mudança Mudança Música Amaro Vão embora! Novo independência! Nova independência! Nova independência! Nova independência! Vambora, vambora Não há violência Não há violência Vambora 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 Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Fica atento, esmagado, fica atento O povo unido O povo unido Jamais será vencido 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 Jamais será vencido Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! 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 Sangue, poxa, sangue! 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 Lute com a bola! Lute com a bola! Agua, agua! Pára! 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 Tome la carta! Pára! Allez! Pára! Mudança! 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 Mudança!